Essa aqui é a atividade, quem puder vir mais pra cá também, a gente queria fazer uma coisa mais informal e assim, a ideia é, isso aqui meio que ser o encerramento da MiniDebConf, a gente teve o dia todo de conteúdo aí super legal sobre como contribuir com o Debian, eu espero que tenha dado a oportunidade a todo mundo descobrir um pouco, né, inicial, como é que funcionam as coisas e ter uma ideia de como é que o Debian funciona como é que se contribui pra que todo mundo chegar em casa, tiver afim de contribuir, possa procurar os lugares certos tá, então a sessão é perguntas e respostas sobre Debian, acho que é algo que a gente fazia antigamente chamado de plenária Debian e tal, mas a gente quer meio que quebrar essa onda de, aqui de ter alguém em cima do palco e tal a gente quer mais trocar ideias e assim, pode ser pra perguntar, sei lá, alguma dúvida que ficou das palestras aí durante o dia de como é que alguma coisa funciona exatamente, ou a gente pode querer discutir que modelo de evento a gente quer fazer na Latino Air em outubro, certo, porque assim, uma das coisas legais da Debian Conf em si é que tem vários momentos pra galera hackear, certo e assim, palestra legal, mas às vezes é muito mais útil quando você tem acesso às pessoas de poder sentar junto e fazer um patch junto ou ver um pacote, revisar e tal então, acho que assim, perguntas, respostas, ideias pra mim no Debian Conf, como é que vai ser perguntas gerais sobre o Debian e tal então, quem é o primeiro? Só pra situar vocês aqui, isso ajuda também é, pra vocês conhecerem aqui nós três somos desenvolvedores eu não sou programador, mas faço upload e tudo, então dá pra empacotar fazendo isso o Adriano ali é um dos cérebros da tradução o André Machado é um dos caras que toca fortemente essa ideia de comunidade tem aí, tô, tem stand, tudo ele tá junto é o cara que mais fica lá sentado, lá recebendo todo mundo gosta desse negócio eles dois aqui são pessoas que eu acho muito interessantes porque eles estão mantendo pacotes há muito pouco tempo e foi aquele esquema que eu falei um fim de semana, os caras estavam lá de bobeira, vou aprender a empacotar fizeram contato, segunda-feira o pacote estava no Debian eu acho que não tem o que, um mês? um mês e você? então, duas semanas, né? são pessoas legais pra vocês também fazerem perguntas como é que foi, o que você achou e tal então só pra vocês terem uma ideia geral do que tá aqui podem perguntar o que quiser, tamo aí, a ideia é essa eu ia fazer essa pergunta na sua palestra, terceira, acabei não fazendo tá, a gente tem um projeto, a gente tem uma comunidade com vários desenvolvedores e, enfim, todo mundo é voluntário, certo? mas o projeto também hospeda N serviços tem o CI, tem o DeBio de onde é que vem os recursos pra infraestrutura do projeto? tá, tem os servidores oficiais do Debian que devem ser mais ou menos uns cento e poucos ou perto de duzentos, alguma coisa assim que são mantidos pelo time que chama DSA que é Debian Assistant Administration então eles mantêm esses servidores e aí a gente tem apoio o Debian tem apoio de, por exemplo pessoas que querem doar pro Debian podem escolher doar hardware então, assim normalmente os caras, eles têm o time DSA de administração eles têm um critério de comprar os rados todos iguais pra ser consistente, certo? então, por exemplo quando uma empresa doa dinheiro pro Debian esse dinheiro vai pra um fundo lá que é usado pra comprar servidores e aí tem organizações que que patrocinam com a hospedagem então, hoje o Debian tem dois data centers principais um é a Universidade de British Columbia que fica em Vancouver, no Canadá tem a escola de engenharia de computação lá é engenharia de computação e elétrica que eles têm boa parte dos serviços ficam lá e tem um outro que acho que é ByteMark ByteMark que é um provedor da Inglaterra eu acho que talvez tenha um outro na Alemanha ou tinha então, assim normalmente o Debian recebe doações suficientes pra comprar hardware ou em hardware em si dos dessas empresas e aí a hospedagem é é doada, tá? isso são os servidores oficiais os serviços não oficiais podem estar hospedados em qualquer lugar tipo o o Debian tem também uma parceria com a Amazon que a Amazon dá X créditos por ano no EC2 então, por exemplo o Debian CI ele roda numa instância do Amazon pra fazer os os testes e hoje no momento a interface web o HTML tá no meu VPS pessoal certo? mas a gente vai migrar pra esse Amazon aí como um um passo intermediário pra depois migrar pra estrutura oficial então, normalmente como funciona é um desenvolvedor tem a ideia ou qualquer pessoa tem a ideia de um serviço legal e ele vai desenvolver aí, às vezes hospeda na estrutura própria e aí, na medida que esse serviço fica útil as pessoas começam a a usar rola um pouco de pressão social pra aquilo mover pra estrutura oficial porque se aquele cara sumir o serviço não vai que assim já eles tiram vários serviços que, mesmo na estrutura oficial que, tipo, só um cara sabia mexer e aí o cara desapareceu o serviço quebrou num upgrade ou quebrou por algum outro motivo e ficou quebrado e sumiu certo? então rola essa essa pressão social pra que um serviço que é útil que tá no dev.net né? que o dev.net é um domínio que todo o DD tem acesso então a gente pode criar qualquer coisa ponto dev.net lá e apontar pra onde a gente quiser e aí na medida que o serviço vai sendo mais usado a galera vai aqui meio que pressionando pra mover pra estrutura oficial e aí idealmente você tem que fazer de uma forma que seja sustentável e que outras pessoas consigam manter eu mesmo já criei um desses serviços que não estão no ar hoje que era um projeto chamado Thank You Debian que a gente sempre coloca ele no ar no dia do aniversário do Debian pras pessoas subirem fotos de localizações e agradecer as pessoas do tipo tal cara empacotou o Ice Weasel ou vou agradecer esse cara porque eu uso esse software diariamente então eu fiz eu e o Lincoln Lincoln de Souza a gente fez esse projeto alguns anos a gente colocou tava apontando pra minha máquina esse domínio e aí de repente a gente tirou o serviço do ar a gente nem percebeu que tá quebrado mas alguma hora se bobear agora no aniversário do Debian esse ano eu subo o serviço de novo e aí é isso então é é bem de boa você ter essas ideias e usar a infraestrutura do Debian pra fazer coisas ou você usa na sua própria estrutura até ele ficar bem maduro e fazer pras pessoas serem úteis pras pessoas e elas incorporarem isso pro projeto acabei de aprender mais uma muito grande o Debian é enorme isso é uma coisa que eu aprendi com o FAO é o maior projeto de software livre do planeta é muito grande o que mais gente próximo curiosidades dúvidas vamos lá então lá na empresa a gente usa um sistema de Minas Gerais de uma empresa chamada EAC Software e eles sempre usaram o Debian como o hospedeiro do SACI que é o sistema deles mas tem um parceiro nosso que gosta muito de usar o CentOS segundo ele ele é defensor do CentOS o que você tem a dizer sobre isso? o problema é dele né eu acho que cada um usa o que funciona pra si eu acho que sendo software livre não tem porque a gente ficar nessa onda claro que o Debian é melhor certo mas se o cara escolhe e funciona pra ele ótimo meu nome é Lucas eu vou trabalhar junto com o Luciano que não está aqui no momento mas a gente está procurando desenvolver no nosso trabalho de conclusão de curso um software chamado App Recomender que é basicamente um projeto da TASA uma Debian Developer também que era um recomendador de pacotes do GNU pro Debian só que esse projeto ele foi feito em 2011 e se não me engano ele foi concluído no final de 2012 e ele não está sendo mais mantido aí minha dúvida eu comecei a pesquisar se tem alguns outros projetos similares no Debian eu não consegui encontrar ainda nada eu queria saber se vocês têm conhecimento de algum sistema de recomendação semelhante hoje no Debian fazendo esse papel ou assim não eu acho que não agora assim uma ideia interessante para esse projeto seu é integrar com a PT por exemplo existem vários pacotes tipo apt-list-bugs e tem um needs-restart que são o apt não sei se é o apt ou o dpkg agora mas olhando esse pacote você vai descobrir que você pode instalar programas que rodam no final da instalação por exemplo eu dou o apt-install qualquer coisa aí ele instala no final ele no caso do apt-list-bugs antes de instalar ele vai no bts e vê se as versões que eu estou instalando tem bugs críticos se tiver ele me avisa antes de eu instalar você está atualizando da versão tal para a versão tal e essa versão nova que você vai atualizar tem um bug crítico que é assim 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 o link aqui você quer realmente atualizar aí te dá a chance de ir lá e ver o bug às vezes é besteira o cara que mandou o bug que botou a gravidade errada e é tranquilo às vezes não às vezes o seu grub vai atualizar e no próximo boot não vai funcionar então você tem essa chance e o needs restart ele ele reinicia automaticamente os serviços que foram atualizados tipo normalmente deveria o pacote deveria gerenciar isso mas nem em todos os casos é possível isso é possível aí por exemplo o recomendador podia ser depois que você instalou esse cara vai ser chamada ele vai ver o que foi que você instalou aí vai lá no sistema na base de dados de recomendação e ó galera que instala tal coisa normalmente quer instalar tal coisa tal coisa também mas assim eu não conheço outro trabalho de recomendação tem o deb tags que eu acho que o trabalho da Tassia usa deb tags também para recomendar o deb tags é o lance de você marcar os pacotes esse pacote é feito em tal linguagem esse pacote serve para trabalhar com tal formato de arquivo essas coisas ela está usando hoje dados do próprio deb tags os dados do do pop com também ela está usando e se eu não me engano ela está usando alguns dados também do aptchamp se eu não me engano aptchamp index só que ela eu conversei com ela já também sobre esse trabalho e ela me aconselhou a procurar também outras fontes de dados dessa que o terceiro já falou vou dar uma olhada no outro caminho para ver e evoluir o projeto propriamente dito mas obrigado Tessano Oi eu sou o Felipe sou mais o user deb do que qualquer outra coisa gosto bastante da distribuição e eu tenho duas questões uma é quase uma curiosidade e a outra é talvez uma pergunta para ver se alguém tem um caso parecido e saber como é que as pessoas lidaram com isso no Debian a curiosidade é eu sempre reparei que quando está no release candidate ou próximo de sair a nova versão não tem os pacotes torrent só tem a ISO para você baixar por que isso acontece demora muito tempo para sair o torrent e seria para mim sempre a opção melhor de baixar porque enfim não gasta muita banda você compartilha partes do arquivo com várias pessoas sempre considerei que ter o torrent era melhor mas quando eu acho que o testing se não me engano e o release candidate nunca tem o torrent não sei se vocês sabem por que isso acontece isso é curiosidade e a outra coisa que eu ia comentar é o seguinte a gente no meu trabalho a gente fez um tem um cliente novo agora que a gente fez uma migração de 35 estações e migramos todas para a Debian um escritório de advocacia e tal e foi um case bem interessante porque as pessoas gostaram de estão gostando de usar o Debian e tudo isso e esse cliente ele está num período de suporte ainda porque eles estavam usando uma infraestrutura toda de estações heterogêneas com diversas versões de Windows então tinha desde o XP até o Windows 8 e agora a gente colocou o Debian 8 em todas as máquinas e aí no cotidiano a gente está percebendo algumas necessidades de adequação então bom tem que usar uma versão melhor aqui do LibreOffice nessa máquina uma versão talvez tem que ajeitar isso daqui colocar o Cinnamon para algumas máquinas mais antigas e tal e a gente não queria fazer isso manualmente a gente está procurando um software de automação que fosse legal para o Debian a gente começou a olhar muito para o Puppet e para o Ansible mas ainda está na dúvida se são as melhores opções ou se teriam outras a serem recomendadas eu não sei se alguém tem esse tipo de experiência que quisesse compartilhar assim porque a gente está meio na dúvida lá a respeito disso é isso a questão do instalador é que assim antes do release as imagens mudam o tempo todo certo e o torrent você precisa ter o hash do arquivo para saber para garantir a integridade então se você coloca arquivos que não vão durar muito tempo na rede de torrent você perde o sentido certo então normalmente os RCs inclusive saem só o NetInstall que é uma ISO pequenininha que vai baixar o resto toda a internet é sim é só o NetInstall tem um troço chamado de GIGDO J-I-G-D-O que é uma forma de você construir a sua própria imagem por exemplo ele meio que ele faz a geração da ISO para você então ele bate os pedaços diferentes e atualiza a ISO sacou então por exemplo daqui a um mês você vai ter a maior parte dos pacotes iguais mas alguns vão ter mudado então ele vai baixar só esses que mudaram e vai atualizar só porque acho que o torrent tipo o conteúdo do arquivo como um todo ele é tem um hash se tem uma nova versão do instalador todo dia não vai adiantar você não vai compartilhar com ninguém porque os caras que estão baixando começaram a baixar ontem estão baixando um arquivo diferente do que você que começou a baixar hoje socorro eu tenho duas perguntas quer falar primeiro só um só um já passo eu para quem está assistindo acho que está transmitindo eu abri aqui um IRC para se alguém quiser perguntar aqui pelo canal DebianDevelBR pode perguntar que a gente transmite aqui a pergunta do colega sobre gerenciar máquinas até se abordou tangencialmente aqui na equipe que eu trabalho a gente toca uns 400 servidores e todo dia surge mais nesse volume de carga as coisas são violentas não tem como sem um gerenciador de configuração por variados motivos a gente depois pode detalhar se quiser mas chegamos à conclusão de que o Puppet ia resolver a nossa situação e não conseguimos imaginar a vida de CIS Admin sem Puppet acabou se não se não a gente enlouquece com a quantidade de máquinas serviços entrando e saindo todo dia atualizações colocamos as máquinas em atualização automática de segurança apenas ambientes de homologação testes etc tudo fazendo a transição tu tem que ter isso já nesse parque de 35 tu já percebeu a dificuldade imagina com mais de 400 e o céu é limite a gente não sabe onde vai parar então tem que ter tem que procurar a gente escolheu na equipe o Puppet mas como citado aqui tem o Chef tem o Ansible tem Salt procura o CF Engine 3 melhorou também aí a questão de ver o que tu se adapta a gente gostou muito também por ser declarativo ele é o poder dos templates dele gostamos muito gostamos muito e está evoluindo muito rápido está bem bom é bom de tocar certo eu tenho duas perguntas desculpa se a pergunta foi muito ingênua porque eu sou iniciante do Debian é o seguinte eu tenho muita dificuldade de instalar alguns pacotes tipo Flash Java no Debian onde é que eu posso ver qual lugar que eu posso ver com mais facilidade onde eu consiga a solução disso e a segunda um terceirizado instalou um servidor LTSP tem até resolvido o nosso tem nos dado uma economia de máquina antiga a gente a gente tem economizado bastante com esse servidor como é que está a aceitação e a discussão do mercado sobre esse tipo de serviço a questão da instalação depende por exemplo do software permitir uma distribuição por terceiros nada nada a ver sempre rola uma sacanagem com o terceiro mas agora falando sério tem que ver ele ficou meio bravo tem que ver o seguinte se o programa permite a distribuição por terceiros às vezes tem licenças que dizem o programa só pode ser baixado no seu próprio site licença restritiva então nós não temos como dar solução nisso porque uma das coisas que acontece no Debian tem tem distribuições não é o caso de citar mas que bypassam isso e termina você tendo até às vezes quem sabe configurado às vezes em determinados pontos crime até crime entendeu mas nós o Debian ele segue rigorosamente as normas não só dele mas de todo mundo então não tem como dar solução nesse tipo de coisa LTSP é no caso específico de Flash e Java eu acho que no Debian Wiki deve ter no Wiki do Debian o Wiki.deb.org deve ter documentado o jeito o melhor jeito de fazer eu acho que as versões mais novas do Java você não pode mais sequer baixar do site automaticamente eu acho tem uma história dessa aí você precisa fazer um login lá ou sei lá o que para baixar então aí fodeu outra pergunta foi LTSP eu estou por fora alguém LTSP alguém não sei eu acho que LTSP é uma solução ótima e se você tem máquinas que vão ser mais úteis se você pode é assim tem várias questões por exemplo uma máquina muito antiga às vezes pode usar tanta energia que não vale a pena usar LTSP tem que ter essas contas aí feitas direitinho mas acho que se funciona para você ótimo uma coisa que eu sempre vejo quando vou instalar por exemplo eu tenho cinco servidores de webmail eu olho a quantidade de bugs que cada um tem a manutenção que está recebendo essa coisa toda um dos sites que eu falei é o package.qa.debham.org que a gente chama de PTS é o package track system exatamente esse que está aberto aqui isso aí é uma coisa que vocês podem ter como prática ele mostra a vida como eu mostrei na minha palestra inteira de um pacote o que eu concluo olhando o PTS que é o ideal LTSP está aqui com 15 bugs no total para o tipo de sistema que é um sistema complexo tem que ver que tipo de bug tem aqui dentro mas não é uma quantidade tão grande das duas uma ou ele não tem tanto bug ou não tem tanta gente usando agora uma coisa que é essencial ele tem mantenedor inclusive ele tem um time de mantenedor e dentro do time tem um cara aqui que mantém ele constantemente esse cara inclusive é DD não tem nada a ver as vezes o cara não é DD e mantém muito bem alguma coisa tem milhões de exemplos mas inclusive ele é DD e aí as revisões DEB os uploads a gente vê aqui que só em 2015 já teve 4 em 2014 eu não vou contar mas visualmente olhando teve uns 15 a 20 quer dizer tem gente cuidando disso daqui também tem aqui o Popcom o Popcom é interessante porque ele dá uma base para a gente de uso do pacote então no Popcom ele me diz que tem hoje uma média de 250 usuários o Popcom para quem não sabe é quando você está instalando o Debian ele pergunta lá você gostaria de participar do concurso de utilização de pacotes que é uma das últimas telas lá e por uma questão de respeito ao usuário final a resposta default lá do Debian é não por quê? porque se você botar sim colocar sim periodicamente isso é agendado por um Chrome o seu computador vai enviar informações para um computador do Debian dizendo tudo que ele tem instalado e como está sendo o uso disso o problema o problema não a situação é a seguinte quanto mais gente essa é a minha opinião particular não sei se o metal pensa diferente alguma coisa assim se pensar até é legal falar mas quanto mais gente tiver o Popcom habilitado na minha opinião é melhor porque a gente tem um panorama de uso daquele software isso leva inclusive a determinadas tomadas de decisão é um pacote que está com problema ninguém dá solução nele e já vai lançar um novo Debian e agora o que faz com esse pacote? tira o time de QA assume e namarra mesmo com falta de tempo e tudo dá uma solução para não ficar o novo Debian sem aquele pacote só voltar na próxima stable essa coisa toda então outro dia eu estava olhando quem teria um Popcom alto uma Libc por exemplo que quase todos os computadores a não ser quem não usa Linux usa o K-FreeBSD alguma coisa assim mas quase todos os computadores tem o Popcom dele na época que eu olhei era uns 200 mil nós não temos só 200 mil usuários de Debian no mundo inteiro mas já dá para você ter uma ideia de utilização então esse aqui está com a base de 250 na minha opinião para o tipo de serviço que ele provê que é um serviço meio raro que é usar computadores antigos e tudo é uma utilização considerável na minha opinião porque é um público muito restrito eu tenho um pacote por exemplo de alta disponibilidade há anos no Debian que tem um Popcom 6 é um exemplo então acho que está legal pelo que eu vejo aqui nesse raio-x de PTS Popcom está bem encaminhado confiável bem mantido o bom desse lance do Popcom em tomar decisão é que você consegue avaliar por exemplo os pacotes que estão sendo mais instalados para poder colocar ele no primeiro CD então já que está todo mundo usando esse cara então vamos puxar ele para cada vez mais para frente e deixar esse cara mais fácil de você baixar o Popcom é uma boa forma digamos é uma forma de coletar mas não é plenamente não é completo por exemplo lá há pouco eu falei a gente tem 400 servidores só no nosso projeto lá e pipocando mais todo dia nasce assim não dá não dá as regras de segurança impedem que tu configure para a comunicação não autorizada firewall para cima para baixo de trás para diante da esquerda para a direita não tem como então é melhor que não ter nada para registrar estatístico mas existe gente que usa que nem que queira pode participar da estatística então é uma medida parcial então tem mais gente certamente tem mais gente usando até do que aquilo ali mesmo entre os que queriam usar mas não dá para registrar eu tenho uma conta pessoal aqui que saiu da minha cabeça louca um dia entendeu não tem base científica nenhuma nem nada mas eu pego o número que está aqui e multiplico por 20 é totalmente empírico não assim a gente tem que o Popcom como toda pesquisa é uma pesquisa certo não é um censo então assim se a Libc que está instalada em 100% dos devins que rodam Linux tem 200 mil certo um que tem 20 mil significa que é usado por 10% dos usuários certo não significa que é usado só por 20 mil pessoas mas o importante é o percentual certo então se 20 mil é 10% 2 mil é 1% e 250 é 0,5% mais ou menos não é isso 0,1% é 0,1% o que é um número razoável para o caso de uso do LTCP a gente nunca pode assumir levar esses números como absolutos mas como uma pesquisa inclusive seria uma mudança legal no Popcom usar o percentual e usar a Libc como 100% sacou é uma pesquisa não é um censo boa noite sou o Vitor trabalho na Prodabel BH Minas trabalho num projeto de inclusão digital que tem como sistema padrão o Debian eu trabalho mais especificadamente na parte de instalação dos dispositivos sou usuário iniciante e a gente lá tem muito problema com isso principalmente questão de impressoras a gente tem muito problema com o driver de impressora que não é compatível e não instala ou quando a gente encontra um driver da impressora o driver que é correspondido àquele aparelho não funciona aí eu gostaria de saber na Debian quem trabalha com essa parte de desenvolvimento desse setor por que desse erro e o que está sendo feito para corrigir essa falha cara o movimento de software livre tipo o GNU o Stalber começou porque ele não conseguia mexer na impressora tem tipo 30 anos sacou mas se eu tivesse cometido algum equívoco na colocação mas isso não é Debian o que acontece é o seguinte existe por exemplo como é que é print.org como é que é da LSB Open Printing Open Printing ela tem um trabalho específico de coletar dados de impressoras e produzir os drivers e nós empacotamos o trabalho desses camaradas aí entendeu então assim o que tem no Debian geralmente produzido é é gerado diretamente pelo Debian é código para manutenção da sua infraestrutura por exemplo o sistema de upload de pacotes quando o pacote chega lá o que vai fazer essa coisa toda tem até o que eu vou falar amanhã de Notify que é a observação de file system o Debian aproveitou essa possibilidade nessa future e desenvolveu um código em cima para ver quando chega o pacote gerenciar lá dentro tudo mas assim quem no Debian trabalha desenvolvendo driver de impressora que eu acho que é mais ou menos o que você perguntou ninguém ninguém não é não é um trabalho específico do Debian também não sei se tem alguma equipe tem tem uma equipe de manutenção de coisas relacionadas ao CUPS eu acho mas assim uma coisa que você tem que entender é o seguinte por exemplo o Debian 8 ele foi lançado em maio desse ano certo se você for comprar uma impressora que vai ser lançada no fim desse ano existe a possibilidade de que essa impressora não seja suportada certo e assim às vezes também falta instalar o pacote certo porque por exemplo os drives para impressoras HP estão em um pacote tem um outro pacote com drives de tantas impressoras mas assim em geral se você tiver cuidado na hora de comprar as impressoras tende a não ter tanto problema inclusive hoje em dia configura automático e tal se ela for USB você pluga lá e funciona automático mas assim tem que ver se o pacote que precisa está instalado eu acho que a maioria das impressoras mais comuns simplesmente instalar o pacote certo vai fazer com que o Cup se reconheça lá o driver e ter esse cuidado é assim isso vale para qualquer hardware certo se você for comprar um computador com um HD que não existia na época que o que o Debian foi lançado é possível que o o driver daquele HD não esteja no kernel certo então aí para isso existe no caso do kernel sempre tem backport do kernel então você pode instalar o kernel mais novo imagino que os drivers de impressora também tem a backport então tem que ver isso eu não mexo muito com isso mas tem que ver o pacote certo tentar o backport e essas coisas seria o mês que ocorre com os dois dispositivos de espécie smartphone tablet porque a gente também tem problema com isso lá alguns smartphones não aparecem dispositivos cartão de memória pode ser que falte o pacote certo também porque alguns dispositivos deles quando você pluga o computador vê como se fosse um pendrive alguns ele vê como se fosse uma câmera alguns ele vê como se fosse um mpt player mpt player e as vezes no próprio celular você pode escolher se ele vai aparecer como um player de música ou como um pendrive ou sei lá o que e ai as vezes falta só o pacote certo para suportar isso falta o pacote no dispositivo ou no sistema no caso no caso dos androides especialmente com o deb and jesse funciona bem se tu instalar um pacote e relacionados interface mpt ai tu vai enxergar tudo lá dentro mas não é instalado por default então tu tem que ir lá e selecionar o pacote e quanto a dispositivo por exemplo eu tenho um desktop em casa com uma placa de vídeo que foi lançada depois com o Jesse eu sabia que ia dar problema e deu claro tive que ir lá mas foi um risco calculado a placa era muito nova acontece como ele falou ali é muito nova não tinha suporte ainda mas baixei do fornecedor deu funciona está lá logo a próxima versão de deb vai suportar aquela placa direitinho e isso tem a ver com a questão do sistema de arquivo que é FAT o deb não reconheceu o FAT tem a ver isso? não eu queria fazer um comentário a respeito de devices externos de armazenamento de arquivo já reparei que acontece também é o seguinte quando tu faz a instalação do sistema por um USB drive o Debian cria uma linha no FS-Tab como se aquele dispositivo fosse meio somente leitura ou sei lá ele ele cria uma linha meio controversa ali no FS-Tab a respeito daquilo e aí quando você pluga terminou de fazer instalação você pluga outra coisa no sistema ou ele não escreve ou ele não lê corretamente e aí você tem que apagar essa linha do FS-Tab para ele funcionar como uma USB hot plug ali direitinho entendeu eu já peguei máquinas com esse tipo de problema que não era problema de módulo faltante não era problema de habilitar no device corretamente se era o MTP ou funcionar como câmera era só essa linha que estava com o problema então pode ser várias coisas também eu acho é tipo o FAT é bem tranquilo o problema é quando é NTFS aí você vai ter que instalar um pacote específico para ele conseguir ter acesso de escrita e de leitura ok é no caso do do modem 3G também o mesmo problema no caso ou é algum problema a parte disso aí isso depende do modem tem por exemplo os modems USB 3G geralmente eles são duais eles funcionam emulando um CD-ROM para te dar o sistema de instalação para Windows dele então você coloca o Windows reconhece como sendo um CD-ROM já faz a instalação automática e aí tem uma operação chamada de switch modem que ele troca para modem e aí ele detectando que já está instalado ele passa a funcionar como modem tem um pacote específico que eu acho que é USB switch alguma coisa assim que como o programa é para Windows e você coloca no Linux o Linux não reconhece não há instalação mas o próprio Linux já opera o modem e aí ativando esse programa ele força o modem a trocar de CD-ROM para modem e aí ele funciona normalmente quem mais? nova pergunta no fim eu quero o seu cartão para resolver meus problemas alguma pergunta por enquanto? enquanto alguém pensa em alguma coisa eu vou pedir rapidamente aqui para o Giovanni e para o Canashiro cada um uns dois minutinhos falar aí da experiência recente deles que do nada ali aconteceu alguma coisa e eles praticamente caíram dentro do Debian ali como é que foi tudo mais Boa noite para poder comentar jogo rápido como é que eu caí de paraquedas porque acho que assim dentro dos últimos dois meses foi mais ou menos assim que aconteceu eu sou coordenador do curso técnico e informática lá na minha cidade e a situação começou mais ou menos quando os alunos resolveram fazer um fliçol esse ano e e a partir daí foi surgindo as discussões e o pessoal estava bem empenhado e para ajudar eles eu comecei a interagir mais nas listas de discussão e depois desse episódio do fliçol eu parti também para as listas do Debian porque eu comecei a usar o Debian em mais ou menos 2007 né e até então estava só como como usuário mesmo aí eu falei eu acho que eu estou em débito né preciso fazer algo a mais retribuir né eu acho que pesou na consciência e coincidentemente em abril o Heriberto lançou as videoaulas né assim às vezes no primeiro momento a gente olha lá parece que é maçante né você pegar uma videoaula lá de 3 horas que é o que ele mostrou aqui em 40 minutos né o Pack Up Fix quase decorei já o procedimento do Pack Up Fix mas aí você vai vendo com todos os detalhes né como é que funciona o processo é assim bem detalhado né mas você cria gosto é igual ele falou um quebra-cabeça de gente grande aí você começa a mexer cria gosto né então a partir daí eu interagi na lista comecei a mandar e-mail para ele aí teve a questão da MiniDebConf aí comecei a dar uns pitacos lá né da palpite vamos fazer isso né e tal até a questão do terceiro acabou saindo mas ficou aquela questão ah vamos vai ter o área lá de usuários não vai ter precisa fazer proposta estava vencendo até estava eu o André estava comentando agora há pouco que foi foi em cima da hora isso né aí por fim colocaram eu lá que eu era o responsável sendo que eu nunca tinha feito isso vamos continuar interagindo aí que vai dar tudo certo né então e cai também na questão que todo mundo comentou aqui os palestrantes o Debian é assim você tem algo para fazer você chega lá e faz você não precisa ficar pedindo permissão ficar vendo como é que é eu também tinha visão que achava assim um DD o pessoal do time do Debian era quase um semideus né inalcançável eu imaginava que era assim aí depois disso a partir do momento você vai tendo esse contato você vai tendo essa vontade de participar você vê que é assim está todo mundo ali disposto para também para que quer que você participe também quer te ajudar isso aí é muito gratificante e motiva a gente também a continuar né está empenhando aí igual ele citou eu resolvi fazer um trabalho de QA para ver se eu estava aprendendo né o lá como é que era o empacotamento mandei para ele a gente trocou mais alguns e-mails deu tudo certo fez o upload e foi igual ele falou em 48 horas o pacote já estava lá no Debian o Ubuntu passou lá e já pegou antes mesmo de entrar no de aparecer lá no PTS que tinha sido atualizado lá no Ubuntu já estava o pacote foi bem interessante isso então assim todo esse procedimento e quando assim eu comecei a aprender coisas que eu não não tinha usado igual expressões regulares porque eu não sou programador então assim eu estou aprendendo outras coisas bem fora assim da igual que eu sou mais da área de educação né apesar de ser técnico mas também mas a parte didática né então questão de versionamento né o Git estou aprendendo agora o inglês está ajudando bastante também a vantagem de estar numa comunidade assim num projeto grandioso é que a gente também tem que você vai estar aprendendo de todos os lados todos os não só da parte técnica né é uma formação como um todo que tem então é uma coisa que realmente vale a pena a gente fica né eu fiquei muito satisfeito de ver que está dando certo as coisas e há uma motivação a mais para continuar só um detalhe o espectro que é dele é médico né então não não é programador é além disso que o que o Jovem estava falando aqui né assim eu acho que qualquer um tem total capacidade de contribuir etc porque não necessariamente pode contribuir com empacotamento né como apresentaram hoje questão de tradução etc eu acho que o importante é o feedback da comunidade que o pessoal geralmente te abraça quando você realmente quer contribuir quando você se empenha em fazer algo o pessoal aqui os dedês etc eles não hesitam pode mandar um e-mail para ele que meia noite aqui que ele não se importa ele responde nem demora no outro dia está lá na tua caixa de entrada no outro dia está lá a resposta da sua caixa de entrada então acho que assim é uma questão muito gratificante quando você vê por exemplo você fala pô olhei lá o pacote meu nome lá não sei o que um monte de gente usando né e aí é gratificante eu acho que isso é legal a gente tentar trazer mais gente para a comunidade aqui no Brasil para a gente conseguir puxar mais coisa para cá eventos etc mais investimento e aí depende de cada um querer se esforçar e querer aprender né porque o crescimento técnico e até pessoal às vezes tem a oportunidade de você viajar para fora por causa de algum evento alguma coisa eu já tive essa oportunidade com o Debian então eu acho que é questão de você só querer se querer se empenhar para isso que as portas vão se abrindo automaticamente para você então assim eu acho que é uma boa oportunidade para todo mundo que quiser se interessar e tem bastante gente aqui capacitada para ajudar todo mundo é isso uma outra coisa também que que é interessante do projeto que é tudo aberto aí você começa a conhecer a estrutura e ver a grandiosidade do projeto Debian né então o Heriberto foi explicando né isso eu falo mais da parte de empacotamento porque é o que eu estou ligado né atualmente é a questão do como está tudo aberto ali todos os é o fonte a página ali no PTS né que tem o diretório Debian todo o trabalho que faz está aberto aí então serve como fonte de pesquisa para você continuar né então você está na dúvida assim como é que faz um arquivo arte não está rodando tal você pode ir no outro pacote equivalente e dar uma olhada né para ver um pacote parecido igual teve um episódio que o pacote que eu estava trabalhando era GPL2 a licença e eu não estava sabendo como é que colocava lá no copyright aí eu fui né dei uma repassada lá nos pacotes que o Heriberto mantém achei um lá falei ah ele faz assim tal vou fazer né aí peguei fiz igual mandei para ele aí ele me mandou ó o pacote não é assim que faz tal 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 aí eu tinha que falar não eu fiz assim de acordo com esse pacote né aí ele comentou nossa esse pacote eu adotei e acabou passando batido até foi bom você ter mostrado que agora eu vou corrigir isso então essa interatividade é interessante também até o um pacote que eu esse pacote que eu trabalhei nele fiz o trabalho de QA aí eu acabei adotando né aquela hora falando do do Popcom o número de de usuários então ele está mais ou menos 800 né no Popcom ele está em 800 era um pacote órfão não tem lá o upstream não tem site o upstream não faz mais nada né não tem change log estava totalmente abandonado e com os cálculos né que a gente estava fazendo aqui aproximado então quer dizer que 800 é um Popcom até razoável e era um pacote que não tinha dono estava ali continuou no deb né nem o upstream não tem mais interesse nele mas ele está lá e está sendo usado né então isso aí que é interessante ver esses o que for possível fazer né principalmente em pacote órfão que vai estar ali refletindo em uma comunidade muito grande então isso aí também é uma coisa que pesa bastante para a gente assim e é gratificante para estar mexendo mais um motivo né que motiva a gente ah vou falar então um negócio aqui não pelo número é mas assim pela situação que ele falou tem uma interessante também que eu fui dar uma olhada é eu gosto de olhar no PTS a situação das coisas que eu uso né e outro dia eu fui olhar o VLC VLC está lá no alto sendo mantido direitinho aí tinha uma mensagem assim no PTS dele VLC depende de uma library tal lá que está órfão eu falei pô eu uso VLC pra caramba os filmes que eu passo tipo eu vou passar filme amanhã e tudo é VLC é a library é ZB alguma coisa me esqueci agora o nome vou dar uma olhada estava órfão terminei adotando o pacote que já estava órfão há muito tempo e dando uma recaustada nele o popcom dele hoje é 77 mil e ele estava estava órfão já há algum tempo ZVBI e sendo utilizado por gente importante o VLC é um exemplo vou fazer uma pergunta agora é questão da comunicação no IRC eu vejo lá que o pessoal fica às vezes online 24 horas aí eu tirei a prova que eu estava lá na na bancada e o terceiro passando no corredor eu corri lá no no IRC e o terceiro estava online no IRC é algum cliente tipo ele deixou uma máquina ligada lá para receber ou ele tem um cliente que depois ele recebe essas essas mensagens é dá para ficar 24 horas no IRC porque a gente depende de um computador o computador tem USB então a gente consegue ser retroalimentado pela USB é só você conectar na USB e ficar se alimentando da USB o que acontece é o seguinte as pessoas deixam normalmente o IRC aliás o IRC é uma coisa que é interessante vocês saberem IRC para quem não conhece eu mostrei hoje aqui esse era o nosso chat do início da década de 90 para mim obrigado esse era o nosso chat do início da década de 90 e tem os canais então eu lembro que ali em 1993 por exemplo 4 4 já tinha internet em casa 3 em local específico eu entrava lá no canal Brasil tinha 10 mil pessoas lá dentro canal Rio de Janeiro que é a minha cidade 2 mil e poucas pessoas então por ali a gente conversava com as pessoas e tudo aí veio ICQ outras coisas com ICQ o IRC começou a dar uma queda e hoje ninguém mais conhece o IRC exceto técnicos exceto técnicos então o Debian usa o AFTC e tem também o Freenode no Freenode tem canais de tudo que vocês imaginarem que tem por aí MediWiki Zen C o que vocês imaginarem e tem coisas por exemplo de MediWiki de Wordpress mais avançadas que eu não achei em lugar nenhum a resposta na web entrei no IRC mil e tantas pessoas lá dentro perguntei dois minutos depois eu tinha a resposta na tela de como fazer então quem é técnico o servidor é o FTC eu uso como cliente o Conversation começa com K do KDE porque eu uso KDE isso é um problema meu se eu uso KDE IMC Edit ninguém tem que se meter com isso então é o seguinte o Conversation por exemplo já vem com os canais OFTC que ele chama de Debian e Freenode setados é só você entrar no canal que você quer lá o C a Debian tem vários depende do que você quer tem o Debian Forensics tem o Debian BR tem o Debian Geral é só você procurar lá o que você quer e aí o que acontece esses técnicos que você vai encontrar às vezes você entra encontra em uma sala de Zen 3 mil pessoas lá do mundo inteiro esses caras que frequentam IRC eles deixam o computador ligado 24 horas por dia muitas vezes em casa muitas vezes no trabalho então é mania de quem frequenta IRC funciona meio que com um e-mail sabe o cara vai dormir amanhã de tarde ele chega dá uma passada geral em que que rolou aqui hum isso eu sei responde 3 da manhã uma pergunta que foi feita às 11 da manhã aí é sem contar o fuso horário contando assim vamos botar fuso horário zero e ó já tá ó Lucas Castro tá aqui com a gente é então o que acontece o terceiro mesmo que tava aqui eu dei uma sacaneada nele falei pô tu tá ausente aqui ele olhou pro meu lado assim é porque eu tô aqui eu não tô lá aí ele falou ele falou é porque lá em casa eu tenho um proxy que fica conectado mas pode ser a máquina também mas no caso dele cai com o que você falou tem um proxy que fica conectado e quando eu volto eu ligo a máquina e vejo tudo mas muitas pessoas aqui deixam a máquina o tempo todo pois é exatamente alguém daqui mais perguntas boa noite meu nome é Augusto sou um usuário bem iniciante mesmo tem um ano que eu conheci o Linux pode se dizer e já comecei de cara com o Devo tive alguns problemas mas graças ao Vivo Lino que sou lá na internet já solucionei bastante eu não conheço tão profundo como funciona a comunidade eu gostaria de tentar entender bem mais essa comunidade porque foi uma paixão na primeira vista do Devo e como todo mundo tá falando um colabora outro colabora eu acho isso bem interessante aí eu gostaria talvez saber de algum site alguma coisa eu conseguiria e pesquisar profundamente sobre isso igual teve uma palestra que infelizmente eu não consegui vir tipo a gente não é programador mas a gente pode ajudar o Devo aí eu gostaria de entender isso talvez alguma coisa rápida e uma outra perguntinha lá na minha faculdade geral usa Windows então eu já sou crucificado por causa que eu uso Linux e quando eu salvo alguma coisa eu uso .docx igual no LibreOffice aí todo mundo me critica por causa que chega pra eles dá erro e eu queria saber talvez tem alguma coisa que eu poderia salvar de algum outro jeito pra chegar no Windows deles não der tanto problema pra eu não ser tão apedrejado na faculdade como eu sou por usar Linux que eu sou praticamente o único quase que uso na minha sala mas agora você pensa um só contra mais de 20 na sala e aí eu sei quanto a questão do ODT eu vou pular essa a gente resolve aí em seguida essa eu não vou te responder agora mas sobre a colaboração a palestra essa que aconteceu hoje de manhã foi a palestra do Guaraldo e aí ele listou uma série de formas da pessoa fazer parte colaborar na área que ela se identificar melhor aí em seguida a gente fez uma palestra sobre a área específica de tradução então isso pode interessar algumas pessoas em colaborar nessa área que precisa de colaboração também então existe um recurso interessante que é o wiki do Debian Brasil que explica dá detalhes de como poderia acontecer essa colaboração o endereço é wiki.debianbrasil.org traduzir então dentro dentro da wiki a parte específica de tradução que é a equipe onde eu estou participando então lá não sei se é o caso específico para ti mas talvez para alguém que esteja escutando agora e tem vontade de colaborar essa é uma das formas então existe uma equipe brasileira a gente trabalha só com brasileiros ali dentro fazendo tradução do Debian do material produzido pelo Debian para português do Brasil para que os usuários brasileiros possam usar o sistema operacional no idioma nativo padrão deles e é uma das possibilidades da pessoa chegar se aproximar mais ao Debian e colaborar no ritmo que o voluntário definir se tu tem uma hora por semana por mês tu vai usar aquela hora para colaborar se tiver mais tempo pode avançar no ritmo porque às vezes igual eu faço faculdade comecei em inglês moro bem no interior do interior ainda então a minha internet quando ela está no auge para meia noite chega a 300 cabais pensa na internet top então aí eu sofro muito com esses negócios de vídeo esses negócios você tem que só ficar lendo tem vezes que eu tenho que ficar traduzindo esses negócios lá onde também eu moro onde eu vi só tem duas empresas que trabalham que mexem com linux uma é de mármore e granito não sei qual parte do linux que eles usam e uma só usa o Ubuntu e eu já não vou muito com a cara do Ubuntu não de cara já e lá já comecei a fazer uma pequena galerinha já começou migrar já para linux aí eu falei pô pelo menos alguma coisa estou fazendo já migrando para mostrar o que é bom de verdade porque o pessoal usando o Windows para mim é um sacrifício eu vejo dá uma agonia então aí essa questão de ajudar foi interessante você falou do quanto tempo a gente vai ter porque talvez eu não tenha todo o tempo talvez eu tenha pouca coisa de tempo para me estudar para me fazer coisa para tentar ajudar entendeu nessa atividade específica da tradução a gente trabalha basicamente o meio de comunicação é e-mail e são arquivos texto pequenos que a gente troca então uma conexão de internet não precisa ter uma largura de banda absurda esse limitador esse problema não teria e a questão de montar um grupo local de usuários é fundamental para que aconteça que as pessoas vão chegando vão compartilhando os problemas e as soluções então esse é um passo importante montar uma equipe local para que as pessoas possam então trocar essas ideias e calma o Ubuntu é só um primo feio não precisa ficar com essa revolta toda não ele é muito feio só para comentar a tua situação é mais ou menos igual a minha eu também sou do interior do interior do interior mas eu sou do sul de Minas cidade de Poço Fundo fica mais uma referência para quem conhece a região entre Poço Alegre e Alfenas são as cidades maiores ali próximas Poços de Caldas mais ou menos por ali o ano passado eu fiz não falo nem um micro um micro um micro Debian Day um nano Debian Day então eu reuni os alunos até eu acho que o Debian Day o ano passado foi no sábado acho que foi no final de semana aí na sexta-feira antes eu reuni os alunos preparei uma apresentação lá para passar o projeto como que é o projeto Debian de modo geral e até inclusive eu peguei um desses vídeos que o Fisley disponibiliza as gravações uma palestra do Heriberto falando também sobre o projeto e passei para os alunos para eles conhecerem então assim na minha região lá também são poucas empresas o conceito de software livre ainda é diferente é novidade dependendo da situação lá a gente tem um instituto federal um campus na cidade vizinha lá aí já facilita mais as coisas e a gente sempre tenta fazer eventos assim em parceria e o interessante é ver mesmo as listas ver o que o pessoal está fazendo e tentar fazer esses eventos descentralizados tipo um FreeSol o Debian Day e levar o nome do Debian onde puder então assim vou fazer alguma coisa tenta ver se encaixa isso é determinado serviço ou sistema o que for no Debian então é uma forma também de estar interagindo promovendo o nome do Debian também é uma coisa interessante complementando o que os colegas já disseram tu não estava aí pelo visto na palestra pela manhã o Debian precisa de gente de variados conhecimentos há pouco aí uma meia hora uma hora atrás se comentou das licenças tem que ter advogado ué para que para analisar as licenças e de repente o que é legal num país é ilegal no outro e tem que debater qual vai ser a explicação ou a solução que vai se dar nisso aí precisa de designers não precisa fazer uma linha de código mas precisa bolar uma cara nova para o Debian e sabe que programador é ruim de estética precisa gente de usabilidade precisa gente pensar caras de programas dar sugestões no upstream porque uma coisa que sempre se incentiva é o quem participa no empacotador participar do projeto upstream para já lá na origem resolver problemas ou melhorias não ter que ficar fazendo um patch grande no pacote a cada vez que desce uma versão do upstream resolve lá na origem se comunica coisa ou melhor entra no projeto origem melhorar questões de usabilidade porque o jeito que um técnico usa é diferente de uma pessoa inocente usa ou uma pessoa mal eu chamo assim usar de Windows não é treinado ele é adestrado senta rola deita e eles decoram porque o Windows é ilógico não tem sentido as coisas ali sem pé nem cabeça a maioria das coisas e aí as pessoas decoram com muita dificuldade como fazer as coisas e não conseguem se desapegar pô levei cinco anos para aprender como imprimir aqui e agora tu quer que eu desista disso que eu levei tanto tempo então é diferente para teu grupo ali de amigos tu pode dizer que vai começar a aparecer mais joguinho para Linux agora a Steam a base do Steam é o Debian é o Debian e se tu instalar o Steam no teu Debian em casa também vai funcionar direitinho então vai cada vez aparecer mais jogos legais que é um ponto de venda do Windows são jogos isso é fato isso é fato então mas vai cada vez mais aparecer jogos a Steam tem uma força comercial por trás disso vai puxar mais gente lá para dentro e eventos por exemplo isso aqui essas coisas não acontecem sem gente se movimentar exigiu algum esforço de programação para estar todo mundo aqui não não é esse o caso mas tem que fazer acontecer então tu se associar movimentar lá na tua cidade conversar mostrar trocar ideias contatar outras pessoas entrar lá nas listas de discussão participar entrar no canal IRC se comunicar com outros até para tu ver que tu não está sozinho nisso tem mais gente trabalhando e querendo fazer as coisas ficarem melhor então tem variadas formas de ajudar não sei se eu consegui explicar melhor obrigado só para relatar aqui a pouco o Lucas Castro aqui pediu o contato aqui do Giovanni do Canachiro porque ele está interessado em ver como eles começaram a fazer empacotamento e tudo ele ele quer interagir né e aí isso tudo por IRC tá o IRC está rolando junto com a gente as pessoas estão conversando com a gente aqui agora tá então as pessoas estão aqui eu estou respondendo e está todo mundo interagindo além dos jogos da Valve tem a iniciativa do Damian Games que é software livre tá então para apontar aí que existe muito jogo muito muitos jogos livres tá muitos sensacionais viciantes cuidado se quiser a recomendação tem tem o metal aqui tem inclusive um pedido de ajuda de código upstream para para o Freecraft né o o eu viciei foi no como é aquele de estratégia era quadra era quadra não não o Freecraft tem muito tempo o FreeCiv era um mas o FreeCiv tem que ter bastante paciência acho jogar por dias mas enfim tem uma infinidade de jogos tem um time Damian Gamers não sei eles parecem muito bem organizados o pessoal empacota muita coisa os caras jogam muita coisa para dentro do Dev não são softwares livres para quem quem se interessa por esse tipo de coisa é um é um time legal de se unir de tentar contribuir é tem isso também né a questão do time o Dev não tem times isso é interessante então você pode fazer empacotamento dentro de um time é dentro de um time tem trabalhos diferentes por exemplo eu sou do time de Florence e quando eu empacoto alguma coisa o dono do pacote não é liberto é o time eu sou um co-mantenedor né e a questão do time é que se acontece alguma coisa se você resolve tirar umas férias de seis meses alguma coisa assim o time mantém o pacote se precisar de alguma coisa alguém vai lá e faz uma ação de time né de time que a gente chama team upload e mantém é também um excelente ambiente para você se introduzir no Debian porque ali você vai encontrar sponsors facilmente você vai encontrar muito trabalho a ser feito sempre né então é um negócio legal também mais perguntas mais nada cadê o microfone e como é que está essa assim cheguei agora né estava mandando para mas como é que está a articulação com outros grupos Debian do Brasil eu já vi eu já vi que tem um aí que é lá de Maceió sou lá de Maceió também mas assim como é se vocês aqui tem uma articulação e e se e a questão da iniciativa do Debian Day se se existe uma algumas digamos assim uma diretoria nacional que que coordena ou cada um lá na sua cidade entra em contato mesmo com o Debian e faz a coisa acontecer no grupo Debian Brasil bom primeiro no Debian não é necessário pedir permissão para tu sair assim como o colega ali qual é teu nome mesmo Augusto que ele mora lá no interior do interior e onde nem o interior chegou né ele vai fazer um grupo lá vai fincar a bandeirinha do Debian lá agora e aí vai dominar aquilo lá né vai dominar então não é preciso permitir só que se tu se articular com outros grupos vai obter mais informação mais reforço de informação até um uma segurança melhor para ajuda para organizar alguma uma coisa que tu queira realizar na cidade etc sincronizar eventos evitar que divida esforço né tipo realizar um evento paralelo ao FIS aqui é difícil né todo mundo quer vir eu fiz só trocar a data espaçar um pouco coisa assim então no Debian Brasil é meio que um ponto focal assim para quem quiser se articular lá na tua cidade lá na tua cidade se entra no grupo ali tem a página tem no wiki acessa o wiki tu já vai ter a página da comunidade aqui dentro do software livre.org aqui da SL né e ali o pessoal troca ideia né para isso não é a parte técnica isso é a parte de organização de grupos locais tá para isso como tu falou ah é mandatório é obrigatório não não mas é uma ajuda é uma ajuda tu quer lá o grupo lá de Maceió se articular melhor chamar atenção de outros grupos no Nordeste se apresenta lá oi estamos aqui gente tem mais gente aqui do Nordeste desse lado sabe de alguém talvez apareça mais gente por lá que queira organizar um evento lá regional talvez né regional para chamar gente de um raio de ação ou concatenar vamos chamar assim concatenar um mesmo num lugar um outro mesmo na outra cidade lá do outro lado é assim temos que nos encontrar a gente não somos uma multidão infinita de pessoas não somos 200 milhões então a gente tem que se achar eu não sei eu não sabia que tu tinha um grupo lá em Maceió né não não tenho na verdade eu perguntei como é que se dá essa articulação na verdade até para quem sabe acho que já deve ter tido iniciativas lá não sei se o pessoal vai procura procura mas desculpa aí eu participava da lista Daniel Pimentel da lista do Debian Debian Brasil e também da outra tentei contribuir com algumas coisas mas meio que me afastei um pouco né mas tipo anteriormente teve o Debian Day o pessoal lá tipo que organizavam o FreeSol o o FreeSoft Develop Freedom Day também inclusive vou até organizar isso também tem um pessoal de Arapiraca lá que também participava então a gente teve um Debian Day depois tipo a galera sei lá cada um foi para o seu canto não sei o que aconteceu e meio que os caras ficaram durmentes né aí até então em Maceió tem os caras que usam Debian tem umas pessoas assim mas a galera não se junta mais enfim é uma outra coisa também até essa parte de articulação é mais partindo do princípio vai lá e faz igual também aconteceu comigo tanto o FreeSol o Debian Day né e uma coisa também que é que é interessante que aí você começa se interessa e começa a vasculhar aí comecei a ler histórico de lista olhar o wiki do Debian Brasil né aí tava nas páginas lá dos grupos locais do estado aí eu vi que a página de Minas tava assim tava bem fraquinha né não tinha tanta coisa aí eu já falei nossa agora eu descobri que tem os mineiros também né até inclusive eu acho que assim Minas Gerais tem que participar mais lá né então já tentar fazer mais coisas também pra promover o estado que a gente vê às vezes igual aqui no sul e outros estados São Paulo só que do mesmo jeito também que a gente tava na outra conversa comunidades vem e vão né às vezes o movimento cresce dá uma abaixada então tem esses movimentos mesmo isso aí que quando você começa a olhar às vezes também serve de motivação vamos fazer alguma coisa lá né pra poder aparecer também e tal tipo rapidinho aqui na minha opinião né também eu acho que assim os grupos locais regionais e tal de repente poderiam aproveitar também assim como vocês estão aproveitando o Fizzle aqui pra fazer o mini DebConf aproveitar eventos pequenos que às vezes chama a gente por exemplo eu organizei lá o pessoal o FreeSol teve gente falando sobre Debian e tal vem uma galera e de repente a galera se articular pra poder ir pra outros eventos de software livre e se reunir como vocês estão fazendo aqui e expandir a mensagem deberiana e tal tem muita coisa pra falar acho que pra complementar tentar focar em alguma coisa um pouco mais importante efetiva repetindo as pessoas tem que partir de baixo pra cima as pessoas tem que se organizar achar um lugar que você sempre eu trabalho na faculdade eu tenho acesso eu posso lá abrir no sábado pode ser a minha casa na minha garagem a gente tem uma rede elétrica boa aqui dá pra ligar aquele monte de notebook enfim porque tem que sair de graça essas coisas se tiver um custo fica muito mais complicado você falar vamos fazer todo mês todo primeiro sábado toda quinta noite hoje agora cada vez mais nascendo Hackerspace MakeSpace por aí a gente tem se utilizado muito do LHC em Campinas eu estou em Jundiaí perto mas tem uma comunidade maior em Campinas teve um fluxoal bem fraco lá porque a gente organizou muito em cima da hora mas era muito próximo ao lançamento do Jesse eu fui lá e não escrevi ninguém tinha escrito nada de release e pare em Campinas não escrevi foi o mesmo pessoal que estava no fluxoal foi fraco foi mas se você começa ali apareceu gente que eu nunca tinha visto você começa a fazer um networking conhecer mais gente não foi uma data legal para algumas pessoas irem mas vamos fazer recorrentemente e aí eu acho que retomando inclusive a questão do Debian MG a gente tinha um grupo muito forte de Debian e a gente fazia oficinas é que o estado de Minas também é um estado muito grande então o Debian MG na verdade é um grupo focado em Belo Horizonte ou era tinha uma lista a gente discutiu um monte de coisa a gente tentou fazer uma fazer uma Debian Conf o pessoal da Guatemala tinha uma proposta melhor do que a nossa foi na Guatemala sensacional a gente tinha um grupo lá que queria fazer Debian Conf em Belo Horizonte e a gente organizava recorrentemente oficinas o pessoal dispersa eu estou agora perto de Campinas não faz muito sentido eu vamos organizar uma oficina Debian em BH amanhã às vezes quando eu visito junto a gente é muito amigo hoje a gente é padrinho de casamento um do outro tem esses negócios tudo então a gente vai em Milas junto lá três bebês para poder tomar cerveja tudo mais então a gente pega os computadores discuta sobre Debian discuta sobre software livre e tudo mais é praticamente uma família a gente vai criando um pouco disso tem um nível alcoólico que é o ótimo da codificação passou disso não dá mais eu já tenho uma versão a grupos grandes porque o Debian é uma parada muito diferente em questão de tem pessoas que mudam de sexo tem pessoas que tem religiões diferentes e quando você tenta juntar algo como o Brasil que é tão diverso dá merda como já rolou Debian Brasil a galera já se matou já se ama e é muito complicado eu prefiro partir de coisas bem pequenas de pessoas próximas igual o Cascarro falou que é tipo quase uma família junta pessoas ali pequenas que tem interesses naquilo e você começa a construir tipo estou com dificuldade em determinado projeto que me ajuda vamos fazer parear aqui vamos prender isso aqui junto vai construindo isso se você ficar tentando esperar tipo vamos juntar todo mundo vamos fazer um evento não acontece a própria essa mini deb conf o PH que nem está aqui agora ele ficou na minha cola para eu enviar uma palestra e se não fosse ele talvez isso aqui não tivesse acontecido alguém tem que tomar porrada alguém tem que pegar essa bandeira levar à frente mesmo que tipo a gente esteja aqui agora mas eu não ajudei em nada ele fez todo o esforço ele que juntou as pessoas ele que tentou ficar vem cá manda uma palestra então algumas pessoas já mandaram de cara outras não então coordenar tudo isso é muito difícil tentar partir de coisas menores é muito mais fácil você junta um amigo ou outro final de semana vamos pegar bugs de algum pacote vamos tentar corrigir isso é muito mais tranquilo você já tem mais domínio aquilo ali tipo é que sai um custo zero é tipo vamos tomar cerveja já fiz muito isso vamos tomar cerveja e vamos aqui fazer alguma coisa em prol do Delian isso é mais tranquilo porque tentar tipo ficar discutindo coisas em listas nacionais e tudo mais é muito complicado mas às vezes você não vai conseguir nos seus pares mais próximos tirar determinada resposta para o seu problema e aí você precisa para fora desse grupo tentar adquirir esse conhecimento aí eu acho bem válido e você pode escalando isso até chegar na lista global do Debian então é tranquilo só mais um comentário também a respeito de organização assim como eu falei mais cedo que achava que os DDs ou o pessoal do projeto era quase semideus os eventos também eu achava que vai fazer alguma coisa tem que ser do porte do Fisley ou do porte do Latino Air mas aí quando eu comecei lá com os alunos que a gente fez o FreeSol ou quando eu levei para eles a palestra lá para marcar como um Deb & Day aí eu vi que é possível fazer um evento pequeno vai atingir um número pequeno de pessoas mas a semente está sendo plantada e tem que começar pequeno e depois ele vai aumentar então assim agora eu estou de olho na região tem alguma chamada de trabalho para algum evento encaixa já fico ali se tiver possibilidade de eu participar eu vou querer participar então é uma dica também tem algum evento regional não deixa de participar já na árvore o que eu vou falar lá não vai acrescentar nada mas tudo que a gente levar principalmente levar em nome do Deb está acrescentando e vai ajudar a crescer cada vez mais o Lucas Castro aqui ele está pedindo para falar um pouco mais sobre a mini Deb Conf que vai ter no Latino Air o Metal já falou alguma coisa sobre essa mini Deb Conf eu vou dizer mais ou menos como é que se configurou porque eu estava ali no início o Paulo que está passando aqui também estava tentando passar na moita aqui atrás também e aí o que acontece o Paulo dá aula lá na UNB em Brasília eu moro em Brasília e ele já foi o cara antigamente o cara que fazia a grade do Fisle por alguns anos e o terceiro que estava aqui já teve que ir embora ele também trabalhava no Fisle então ele se conhece há muito tempo os dois são professores universitários e aí o Paulo de vez em quando tem algumas disciplinas que são dadas pelo terceiro o terceiro vai a Brasília passar uma semana de vez em quando e tal e ocorreu de dois bebês que são casados até a Tássia e o Tiago eles moram no Canadá eu não sei bem o que ocorreu porque eu terminei esquecendo de conversar com ele sobre isso perguntar mas eu sei que eles estavam indo para o Canadá parece que foi isso e ficaram um dia em Brasília um domingo e justamente nesse domingo o terceiro também estaria lá e eu moro lá e tenta me ovalecer o que é Dede no upload que é da área gráfica nossa tanto Dede em pouco metro quadrado aí o terceiro mandou uma mensagem assim para mim e para o Paulo vamos fazer uma micro da Bicomf acabei de inventar esse termo vamos embora quando vai ser domingo dia tal daqui a dois semanas tá bom e a programação na hora a gente vê praticamente ficou assim na hora a gente vê o que eu vou fazer aí reuniu deu uma galerona lá deu o que uns 25 pessoas deu mais 35 ele também estava lá ele é de lá também 35 40 ah não na hora eu contei 40 uma hora eu contei 40 ele também não ele ele eu já não lembro todo mundo aí eu saí do seguinte é muita gente 40 pessoas aí é o seguinte deu certo um dia inteiro a gente no improviso né e ajeita um projetor aqui bota mais um aralizador para funcionar e vir um empacotamento naquele dia já fizeram um trabalho de QA no dia seguinte já subimos dois pacotes aí na segunda-feira acho que ele já o Canachiro já mandou um pacote né e assim foi subiram o que uns seis pacotes eu acho né eu também eu acho que subiu né tá e assim foi aí logo ali no fim do dia que já estava tudo certo vamos fazer uma mini debconf vamos embora aliás o outro o Paulo o Paulo Henrique já falava nisso ano passado eu terceiro ele lá em Curitiba num evento né vamos fazer uma mini debconf vamos fazer em abril vamos mas terminou morrendo e essa foi em maio essa que teve em Brasília maio né foi em 30 anos de maio né e aí no final do dia vamos fazer agora uma mini debconf vamos quando vamos ver vamos ver aí começamos a conversar ali IRC listo de de e-mails né ali trocando e-mail entre a gente IRC também pô podia ser no Fisley ó podia ser no Latino era o outro podia ser nos dois podia ser né e aí a gente fechou com o Fisley até teve a facilidade que o próprio Paulo Henrique tá trabalhando no Fisley esse ano e o Latino Air também a gente já fechou tudo com o Latino Air foi há um tempo atrás ratificamos agora no Fisley o pessoal do Latino Air já falou com a gente e aí o molde que vai ter lá na Latino Air vai ser esse mesmo que nós tivemos aqui como lá pode ter vocês mas também com certeza vai ter um público diferente muita gente diferente as minhas palestras por exemplo eu vou manter mas depende de quem vai pra lá com certeza vai ter palestra diferente a gente vai ter um dia inteiro debatando lá ou então foi feita a pergunta aqui pelo IRC a ideia vai ser essa tá lá no Latino Air quem quiser participar e tudo mais a gente fez isso na week do DEM aberto toda a organização foi lançado aí a ideia eu coloquei em Facebook Twitter e foi lançado também nas listas da BEM Brasil e tudo mais quem quisesse ela editava o Ic botava seu número nos eventos botava seu nome na grade o que que ia falar e tudo mais e assim foi indo foi indo foi indo e a gente chegou a uma grade e até pouco tempo atrás a grade estava aberta tinha espaço ainda pra quem quisesse participar aí como a grade estava aberta ainda tinha um slot eu falei assim tá bom vamos fechar esse slot faltando aí uma semana aí eu fiz essa palestra que eu dei hoje que é como CDD DM essa coisa toda que eu achei que isso pode interessar as pessoas vamos ver mas a ideia é essa alguma dúvida sobre isso alguma coisa você gostaria de falar disso aí porque eles estão acompanhando ao vivo o ouvinte é o Lucas Castro aqui disse que o pessoal do ouvinte quer fazer um porte pro DEM o ouvinte pra quem não conhece é uma camada de gerenciamento de virtualização utilizando LiveVirt é produzido pela Red Hat então funciona bem Fedora Red Hat e etc e aí parece que tem um pessoal interessado não sei se o próprio pessoal upstream do ouvinte foi o que deu a entender o que eu falei com o Lucas Castro bem eu posso te mentorar já que ele deu a sugestão então o que eu estou fazendo estou convidando ele a começar a colocar a mão na massa até tem um amigo meu o Sérgio que começou a me pedir ajuda pra mentorar num pacote aqui e ali e já puxei ele também falei o Sérgio também pode ajudar então o negócio você deu a sugestão por que o DEM não faz isso coloca a mão na massa não faz porque não tem não é 50 mil pessoas tem 1.500 de Deus quantos são mantenedores você falou acho que tem 700 e pouco hoje no chaveiro mantenedor 2.112 não piloto está é então eu não não é que não isso total então é e quem mantém você pensa quanto aí quem mantém pacote meus não são BN tem alguma conta assim na conta todo mundo mantendo pacote de vez em quando eu faço essa estatística incluindo o DED e tudo está dando mais ou menos hoje incluindo o DED e todo mundo está dando mais ou menos 2.400 pessoas eu pego lá no DED que tem o People e faço um chauzinho ali então precisa de mais gente a impressora não funciona às vezes é um problema upstream a gente precisa resolver não é um problema do DED mas o DED quer resolver fazer parte da solução a gente eu sou um DED oficialmente mas eu contribuo muito mais upstream hoje do que com o DED propriamente dito eu considero que a minha contribuição para o DED é muito mais a contribuição que eu faço upstream então acho que existem muitas formas de contribuir e você está sugerindo a gente ajuda mas vem participar também tem também um fato que a gente a gente pega a relação total de DED de DMs pessoas que contribuem está dando lá seus 2.400 mas tem um detalhe não são 2.400 ativos o cara botou um pacote no DED lá em 1999 mantém o pacote no nome dele a última vez que ele mexeu foi 2.000 e ninguém mais mexeu ninguém pediu para ajudar no pacote ele conta como sendo um desses 2.400 na verdade isso tem toda a comunidade toda a comunidade é assim acreditamos que a nossa seja a maior imagine as menores outro dia eu peguei uma grande comunidade e falei assim quantos desenvolvedores ativos você tem aí uma comunidade grande que eu nem acreditei na época que eu perguntei e o cara me falou assim mais ou menos um 100 o que? um 100 mantém isso aí só 100 então assim na verdade a gente tem na prática e outra coisa isso não é crítica as pessoas as vezes enjoam da brincadeira ou tem filhos ou arrumam emprego lá fora que pega ele o dia inteiro ele não aguenta chegar e ainda mexer com isso e tal mas vamos à prática na prática a gente tem bem menos do que esse número aí então é importante o que eu falei na minha palestra é uma coisa que eu aprendi no Debian uma vez eu estava falando em um determinado ambiente o seguinte o Debian tem um contrato social que ele sempre permanecerá livre e nunca será comercial aí uma pessoa de nome falou assim mas contratos podem ser quebrados o que eu aprendi nessa frase chegou o Paulo Henrique que foi um dos organizadores aqui da Minidob Conf e está no FIS e faz facilmente qualquer evento mas ele tem limitações 50 mil pessoas no máximo fora isso ele não consegue então o que acontece o que eu pude pensar um segundo e responder para essa pessoa veja só eu trabalho no Debian montando pacotes é meu vício Adriano trabalha fazendo tradução é o vício dele é mais ou menos assim sem pejorativo nenhum mas cada um tem a sua área que nem o cara de história e matemática sabe os trabalhos são totalmente opostos esse nunca faria aquele trabalho e aquele nunca faria esse trabalho eu não consigo ficar uma semana sem mexer em algum pacote às vezes não tem nada para fazer eu pego um QA e vou fazer eu pego um pacote de alguém e vou analisar alguma coisa assim isso é às vezes de madrugada às vezes eu estou até com sono mas eu quero mexer naquilo e tudo mais isso é de graça é um trabalho que é feito por amor é um hobby tem cara que final de semana vai jogar futebol é o hobby dele tem cara que vai ver Faustão é o hobby dele eu vou fazer pacote eu sou nerd e vou fazer pacote é o meu hobby eu sou apaixonado por isso o que eu recebo por isso? nada e como isso é feito? com amor então o dia que esse contrato for quebrado toda essa gente que trabalha por amor vai sair e nesse exato momento aquele contrato que quebrou extinguiu uma distribuição e outra será fundada eu tenho certeza motivo pelo qual esse contrato nunca será quebrado isso é a maior na minha opinião é a maior demonstração de trabalho em comunidade trabalho coordenado à distância trabalho feito por amor software livre ou o que vocês queiram chamar é uma coisa que eu acho muito bonita e que que move o mundo é a mesma coisa pega a última linha é a mesma coisa que acontece com o Linux o Linux falaram muito ai são golpe um dia vão fechar esse negócio todo mundo vai estar dependente já passou 20 anos até agora não aconteceu funcionam tem como vamos pegar essa eu vou ver se não o projetor está dentro pela IRC o metal está respondendo via IRC é é obrigado mais alguma pergunta gente então tá quer falar alguma tá que eu falei alguma vez sempre depois que eu falei todo mundo levantou e foi embora mais nada lembrei que passou alguma coisa na minha cabeça pena que foi bastante gente embora uma forma de contribuir que você falou sobre os vícios um dos vícios ainda tenho mas eu tenho feito pouco pelo levo talvez eu deva voltar a fazer é corrigir bug e reportar bug e geralmente corrigir bug que eu reportei então é uma excelente forma isso aqui não funciona em vez de você ficar com o pé quebrado de tanto chutar o computador reporte bug bugs.drm.org e escreve dentro da sua capacidade o melhor que você puder fazer faz o seu melhor mas não precisa também pensar que eu preciso entender tudo de ideia não saber as dependências a ferramenta já gera um monte de coisa para você e reporta e aí o cara que estiver cuidando daquele pacote vai te responder e dizer eu preciso de mais essa informação roda esse comando explica melhor o que você fez idealmente tente já reportar um bug que tenha essas informações o que eu fiz o que eu queria que acontecesse o que aconteceu tem uma receitazinha que é bem conhecida mas é uma forma de contribuir você dizer que tem um problema às vezes o desenvolvedor não encontrou aquele problema ou encontrou mas ele não gravou aquilo ali porque se aquilo não está ali registrado e quem mantém não tem como registrar tudo fica às vezes para a minha cabeça que eu sei que tem é um caso de uso muito ninguém nunca vai tentar fazer isso daqui mas a partir do momento que um usuário chega lá e diz olha eu estou tentando fazer está acontecendo comigo o mantenedor sabe que eu tenho que cuidar disso outra pessoa que pode ser que eu estou também querendo dizer façam isso entrem lá e busquem bugs olha eu não vou manter o pacote não quero ser ter esse comprometimento fazer um upload em 2000 e desaparecer 15 anos depois estou com o pacote na mesma versão eu quero dar a minha contribuição hoje sem preocupar sem eu poder contribuir tem esse bag aqui então no pet o mantenedor vai aplicar o pet é uma forma de contribuir sem ter esse comprometimento de que eu vou ser o dono de um pacote vou ter que contribuir com isso daqui seu mantenedor o meu nome está lá todo bug chega para mim então é uma forma legal de contribuir que eu queria deixar registrado o trabalho de QA que é feito em cima dos pacotes órfãos é um exemplo é muito importante você faz alguma mudança mínima o pacote já está órfão qualquer coisa que você faça por ele é relevante e o pacote não é seu mais alguma coisa gente? então tá vamos encerrando está terminada a mini Deb Conf Fisle 2015 acho que foi uma um excelente evento ouvi em diversas palestras essa sala lotada é estamos trabalhando para divulgar mais o Debian dizer mais como as coisas funcionam para que as pessoas possam entender e trazer mais gente também para trabalhar já viram que quem quiser é bem-vindo não é difícil e obrigado pela presença e um bom sábado de Fisle para vocês amanhã então obrigado 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 Obrigada.